O documento assinado pelo governador Ronaldo Caiado, o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto Vieira Neto, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves e outras autoridades, prevê a instalação de uma agência empresarial dos Correios no Distrito Agroindustrial de Anápolis nos próximos meses. Ela vai mudar o fome e vai cada vez mais dimensionar Goiás e Anápolis como sendo um ponto de referência. O que mais se cresce hoje no mundo é o e-commerce. Isto aí depende exatamente de um local onde tenha todas as facilidades. E nós conseguimos, com essa ação dos Correios, congregar tudo isso. Ou seja, o Porto Seu, nós temos aí as nossas ferrovias, temos as nossas rodovias e o transporte aéreo. Essa agência dos Correios vai ser especializada no atendimento a empresas. A Anápolis foi escolhida porque está entre Goiânia e Brasília e muito próxima de rodovias e ferrovias importantes. A implantação dessa iniciativa inédita em Anápolis vai propiciar a empresa estender mais ainda a sua vocação de negócios, a vocação também social porque no momento que nós levamos para Anápolis uma capacidade enorme, instalada, própria, nós estaremos sim absorvendo mão de obra local, estaremos fomentando o comércio local. O local terá um espaço de mais de mil metros quadrados, estacionamento e área de carga e descarga das encomendas. O presidente dos Correios falou sobre a possibilidade de privatização da empresa. Não existe nenhuma possibilidade de que qualquer processo de desestatização venha impactar as ações do Correio implementadas desde a nossa gestão de junho de 2019, incluindo essa importantíssima providência que nós estamos aqui firmando com o governador Ronaldo Caiado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.